O goleiro, um a um, empata o jogo, não tem nada decidido Olha fez o domínio, tentou dar aquela puxada, falta O juizão estava em cima ali e marcou Família Souza cobra a falta, vai articular a jogada mais uma vez Família Souza pela direita, mais um corte feito Família Souza vai cobrar o lateral pela direita do ataque Olha só, mais uma vez pela direita, cortou para o meio, pela esquerda Tentou chutar lá para frente, foi feito o corte Olha, matou a bola, voltou atrás buscando o espaço Bateu, uma giradinha rápida Mais uma vez aquele lance ali, Alexandre Fidalgo Mais uma vez, estava comentando aqui Que ele tinha uma simples postura de arbitragem Onde ele não permite aquele jogo tão forte de corpo E aí acaba marcando mais forte Prevalece o futsal, o futsal aqui hoje está prevalecendo mais Tinha muita vontade, muita força física no primeiro jogo E aí nós entramos numa situação de pouco futsal Muita vontade e poucos fatores Aqui não Nós vemos a nossa segunda partida, mas não temos um jogo muito bem suave E o futsal respira e necessitia final E você, Roger? Um a um, são as emoções para você No ginásio da Guariroba Ceilândia, Distrito Federal, Cidade Satélite Você ligadinho no Youtube, você que não se inscreveu ainda no canal Pode se inscrever Ativa o sininho Que com certeza é emoção para você de futsal Sempre no nosso canal Você pode estar dando aquele joinha também Dá aquele joia, o curtir Para que nós, pessoas, para a galera que curte o futsal Olha só o toque pelo meio Lateral Você pode estar também compartilhando a nossa live Compartilha no Whatsapp da família Na Whatsapp dos amigos que curtem Que curtem aí o futsal São as emoções para você É a final adulto Família Souza e talentosos Para você que chegou agora na nossa transmissão Está um a um O jogo está pegado O jogo está veloz Olha só o toque Pela direita no cantinho Conseguiu Voltar a bola Abriu o espaço Bateu Corte feito Linha de fundo Tiro de canto Talentoso Nossa, bateu direto Surpreendeu todo mundo Rapaz, que chute Daqui a pouquinho chamo Alexandre Fidalgo Para dar o seu Relato, a sua visão desse chutão Ali se destacando mais uma vez O jogador Coreia Agora, Alexandre Que chupaço, hein Coreia tentou sofrerender ali Num tiro de canto Não direto Entrou na área Mas deu uma cena Muito bem na bola Tiro talentoso Tenta agora Subir a marcação Para aplicar as coisas Para que o Guiçoso Para que numa bola roubada Tente aí fazer o segundo gol Inclusive está com a sua melhor formação Com Chico Coreia V10 E Mildinho Matou no peito Dominou Sai Volta a bola Vai tentar girar Tentou pelo meio Dominou Voltou a bola Lançou lá na frente Vamos ver o domínio Corto feito O Gui estava em cima Ali Marcou Tentou o Coreia Mais uma vez A descida pela esquerda Lateral Lateral Família Sousa Tocou para o goleiro Tocou para o goleiro Lançou lá na frente O goleirão vai segurar ali Tranquilo Sai pela lateral esquerda Talentosos Tocou para o goleiro Jogo de Que corpo ali Fintou para um lado Para o outro O goleirão Já sai pela direita Bate lá na frente Vai recomeçar mais uma vez Talentosos Pela esquerda Desce ali O Coreia Mais uma vez Chute Sobrou no meio Corte feito Pelo time Família Sousa Olha Vem pela esquerda Tentou fazer Um giro Tentou Abrir o jogo Pela direita Corte feito Lateral Mais uma vez Já batido Círculo central Agora pela esquerda Olha Corte O jogo é rápido O jogo é emocionante Os dois times É lá e cá Lá e cá Ameaçou bater Deu uma puxada Pela direita Lateral Um show de futsal para você Nesse domingão Domingão de futsal para você As emoções Você sempre ligado No nosso canal Um abraço para a Gini Bet.com Nossos apoiadores Opa Ele tentou observar ali A bola escapuliu Olha vai bater Nossa Que batida Pelo lado esquerdo Do goleiro Errou perigo Ficou ali no chão Tá sentindo Uma pancada O Dé Tá sentindo O Dé sentindo Uma pancada Ali no chão O juiz O árbitro pede Um atendimento Um abraço também Infinity Corretora de seguros Apoiando sempre Os eventos Alexandre Fidalgo Esse lance O jogador Macio Acabou cochilando Sofreu a roubada de bola O Dedé Sofreu uma marcação Ali Bateu Muito perigo Um abraço também Para o nosso Apoio da Play Impressão Astro Sports Também Trazendo O patrocínio O apoio Juntamente com Novácia Internet Telefonia Todas as informações Você encontra No nosso site Ligacandangadefutsal.com.br Você pode também Acessar Seguir Nosso Instagram E o Facebook É a hashtag Somos Todos Liga TV Candanga Fazendo A cobertura Desse evento Governo Do Distrito Federal Governo de Brasília Secretaria De Cidadania Esportes Jogo parado Ali Está se recuperando O atleta Do Talentosos Sentiu Ali Vai Ser carregado Para O banco Está sentindo A galera Bate palma Bacana 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 É isso aí A torcida Agora O que é importante Para a equipe Talenta Obrigado.